Martins, Nelson para o Martins, na subida do Zé Carlos com o peito, virou de pé esquerdo, BOL! Zé Carlos virando de pé esquerdo, você vê no replay, depois de ele mesmo dominar no peito, caiu uma vez na segunda, ele virou de pé esquerdo e fez o Inter 1 a 0 aos 43 minutos da primeira etapa. É uma estreia, seu Zé Carlos. O Inter vai ganhando, o Edu soltou rápido para o Martins que levanta para a área, BOL! GOOOOOOOL! No valor! Desde o replay da cobrosa curta de escanteio, Martins para a área do valor. Estava ali no primeiro pau, fazendo, consolidando a vitória do Inter com dois azo.